Olá, amigos! Mais uma vez eu quero agradecer a recepção que os nossos vídeos estão tendo. Ontem eu toquei sobre a eleição de administrador e foi compartilhamento para todo lado. Muito bem compartilhado o vídeo. Ah, e pegando o gancho, eu vou continuar falando de eleição para a administração, né? Porque eu falo no singular mesmo, ou eleições para as administrações. Na Ceilândia também está tendo mobilização, né? E hoje o Jornal de Brasília trouxe uma reportagem falando sobre as eleições nas administrações. Inclusive, esse tema foi levantado por nosso blog, né? Vocês aí nas redes sociais me deram esse feedback e eu comecei a tocar no assunto. Em primeiro momento, não vai haver eleição. Com certeza. O governador já sinalizou, o Hélio Dolly, que está coordenando a transição, também sinalizou que não vai haver essa eleição, que a escolha vai ser feita de forma indireta, só que houve na comunidade. A comunidade elege administrador, isso não vai ocorrer, não vai rolar. E o engraçado, né? Que o pessoal da Ceilândia, eles se mobilizaram lá. Aí tem aqui o Igor, o prefeito da Guariroba, o Godinho, o Evil, acho que o nome do rapaz é Evil, eu não conheço. E muito obrigado, que lá na reunião vocês estavam falando da coluna do passarinho, falando do nosso blog. Muito bacana, né? Nosso blog está alcançando as cidades satélites. Então é isso. O governador foi fazer uma visita aos deputados ontem na Câmara Legislativa, inclusive o nosso blog esteve presente, acompanhou tudo, e deixou entender que realmente não vai rolar a eleição para administrador, não no primeiro momento. O Hélio Dolly deixou sinalizado que ela pode rolar futuramente, que ela pode acontecer. E essa lebre tem sido levantada para o nosso blog. O nosso blog vem falando, vem tocando no assunto, e graças ao nosso trabalho, com a colaboração de vocês aí nas redes sociais, está toda a mídia falando nisso. Então, a eleição para administrador, ela vai dar muito o que falar, tem muita coisa para ocorrer ainda, e isso aí, nosso blog vai trazer tudo isso, tudo o que está acontecendo nos bastidores da eleição de administrador, ou a não-eleição, vai ser retratada no nosso blog. Gente, muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora. Ah, e peraí, eu vou colocar, eu consegui umas imagens lá do pessoal lá das prefeituras lá da Ceilândia, eu vou pedir para o Hernani colocar as fotos, eu consegui algumas fotos lá, um passarinho me mandou. E obrigado a vocês aí pela audiência, e lembre-se, www.blogradiocorredor.com.br Muito obrigado, amigos, e até a próxima.